Sonhe e seja feliz, pois a vida te deu esse direito. Tenha todos os sonhos possíveis, sendo perseverante na busca e realização de cada um deles. Quem não sonha tem uma vida vazia, ausente de esperanças, formas e cores, pois viaja nos ponteiros de um relógio mentiroso que em todo o tempo tem a missão de descolorir os nossos dias, procurando arrancar deles até mesmo o brilho da luz do sol. O homem deve ser do tamanho dos seus sonhos, escreveu Fernando Pessoa, o grande poeta português. Portanto, não desista dos seus projetos e faça do seu coração uma grandiosa fortaleza, impedindo que pessoas desmotivadas e derrotistas invadam a sua mente. Invalide e triture todos os pensamentos que porventura queiram contaminar e deteriorar a sua inteligência. Eles vêm em forma de vírus que se espalham rapidamente, intentando destruir todos os bons arquivos armazenados em seu cérebro e coração. Jamais permita que indivíduos ou situações venham a roubar os seus sonhos. Não é justo que o desamor e o pessimismo de outras pessoas se traduzam em desânimo e descrença para você. Se apegue profundamente a Deus e aos que realmente merecem seu amor e atenção e prossiga sua jornada com resignação cotidianamente, observando pelas estradas da vida as flores que mostram a sua beleza à beira dos barrancos. Também as árvores que emolduram a perfeição das paisagens, ao balançarem delicadamente suas folhas com a tranquila passagem do vento. Observe os pássaros que voam e cantam acima de você e atente-se para as pequenas formigas que trabalham incansavelmente para seu sustento e proteção. Encante-se com a magia e o colorido das borboletas e percorra o caminho das relvas que, como formosos tapetes, se estendem por longas distâncias. Enfim, permita-se contemplar os horizontes que vão se descortinando diante dos seus olhos conforme a caminhada vai avançando e motive-se, inspire-se cada vez mais na busca de seus valiosos e imprescindíveis ideais. Se sua vida se resumir a apenas quatro paredes, você perderá todos os dias o esplêndido nascer e pôr do sol e não mais terá a condição de admirar a beleza das noites iluminadas pela lua e pelas estrelas que, sem dúvida alguma, desejam transmitir-te a seguinte mensagem. Brilhe! Você pode brilhar, refugir como um astro, pois sua essência é feita de luz. Luz que dissipa as trevas do medo e traz no raiar de um novo dia o sorriso e mais uma oportunidade para que você diga com convicção Sou um vencedor e hoje será o melhor dia da minha vida. Que nada te diminua e que as bênçãos celestiais banhem a sua alma preparando-te para ser um soldado valoroso e vencedor Capaz de empunhar com firmeza na batalha a espada da fé e da coragem Sabendo que tudo você pode conquistar na presença daquele que te fortalece em todos os momentos Que seus sonhos não sejam apenas imagens saltitantes em sua mente Mas que sejam uma muralha erguida com tijolos de qualidade Alicerçada na rocha chamada Jesus Cristo Porte-se bem e almeje coisas saudáveis a fim de que sua vida e a vida dos que te rodeiam Sejam premiadas com a unção de Deus Essa dádiva que muitos já não mais conseguem receber Porque estão sendo derrotados pelo desânimo enraizado em suas almas Gerado por sementes lançadas em seus corações Que infelizmente não foram retiradas E desta forma, com o passar dos anos Germinaram, transformando-se em grandes árvores frutíferas Só que produtoras e multiplicadoras de frutos podres e contaminados pelo pessimismo Que toda semente má seja arrancada agora de sua vida E que as sementes dos seus sonhos comecem a germinar em seu íntimo E que abençoadas pelo sol da justiça Cresçam e façam de sua vida um projeto de Deus Maravilhoso Contendo todas as cores do arco-íris E o autêntico perfume de uma rosa chamada Felicidade E o autêntico perfume de uma rosa chamada E o autêntico perfume de uma rosa chamada